Música Bom, a Istman, para nós é um prazer novamente estar presente na Abrafat. É um compromisso que a Istman tem com a indústria de tintas e vernizes. Aqui no Brasil, nosso foco continua sendo crescer e ajudar a indústria de recobrimentos a crescer com produtos que sigam as tendências tanto de fontes renováveis, como no nosso caso os ésteres de celulose. Além do mais, o nosso foco é procurar sempre soluções que sigam as tendências globais e transformar isso para uma realidade brasileira. A Istman, com a presença global que a Istman tem, isso permite que nós estejamos muito próximos das novas tendências que a gente já observa na Europa, nos Estados Unidos e possamos traduzir isso para o mercado brasileiro. O nosso compromisso também global é de procurar dois terços dos novos produtos, dos novos lançamentos que a gente faça para o mercado que sejam ou de uma fonte renovável ou de uma solução sustentável que atenda às necessidades também que se observa nessa área de sustentabilidade. Eu acredito que nesse âmbito, a linha Solos, que é uma das linhas que a gente vem lançando evento após evento, contribui muito para esse tipo de soluções. O Solos 3050 é um produto que a gente está lançando nessa feira e é para soluções base água, que também é uma das tendências que a gente observa no mercado. Então, para nós, é de muita satisfação estar presente na Abrafat e poder contribuir para o crescimento do mercado brasileiro. Bom, para essa feira, o grande lançamento nosso é o produto da Istman Solos 3050, que é um produto indicado para o mercado automotivo original e repintura. Qual é o grande diferencial desse produto? Quando você migra de um sistema base solvente para um sistema base água, você tem uma limitação na característica das tintas metálicas, devido à orientação do alumínio. A orientação do alumínio num base água, ele é muito mais complicado, é muito mais deficiente comparado à base solvente. O Solos 3050, ele neutraliza essa diferença. Então, na utilização desse aditivo, você consegue ter um sistema base d'água metálico, com a mesma performance de aspecto produtividade comparado a um sistema base solvente.